Cara, foi isso que aconteceu... Para de roucar, me ouve! Oi, o que que tem? Me ouve, tu não ouviu? É, o que é o Batman? Ai meu Deus, o que é o Batman? Tu fala do Mutano, seu louco, do Mutano! Ah tá, ele se transformou no Batman Mutano pode se transformar em outra pessoa É verdade, que é desconfigurado Tá, acaba de contar do encontro, vai Ah, enfim, daí ele disse assim pra ela Ah, não quero, não tô preparado Daí, ele e a Raveira não saíram mais Sério isso? Sério, e daí sabe o que aconteceu? Depois disso a gente foi pedir uma pizza E tinha um carinhão Que tinha uma cabrita Daí ele convidou a cabrita do cara pra sair e ele saiu com ela Pra onde? Foram lá tomar milkshake Milkshake? Mas tipo Quem deu o leite do milkshake foi a cabrita? Oxi, não, eles compraram na loja Daí ele teve um do, sei lá, de qualquer ser De uma vaga É, eu ainda acho que foi a cabrita que ele chamou Nada a ver, cara Eu acho que eles iam preparar o milkshake assim tão rápido Tu é louco? Acho Ai meu Deus do céu Ah, Cyborg, Cyborg Eu não entendo, eu não entendo mais o Mutano Esse menino é louco Ultimamente tá muito estranho Ele fala que tá gostando dela Depois faz isso, a Raveira É, sim E depois ele ainda sai com homens É, eu ainda acho que ele gosta só de animal Apesar dela ser um animal Eu vi que ele saiu Eu vi que tu e ele tavam saindo esses dias, hein Ah, seu estranho É, foi, só vi o mesmo Porque foi sonho Porque isso nunca acontece, não Ah, tá Tá tudo nas câmeras Enfim, olha só A Julia não deixa, né? Olha lá Tchulha Tchulha PC Tchulha Quem é Tchulha PC? É Tchulha PC Fala direito A Tchulha PC Tchulha PC Que que é isso? Não Não, é Tchulha PC Tchulha PC Que que é isso? Tá errado É Tchulha PC Fala logo Que que é isso Que eu não sei o que é É aquela máquina que solta o coração A Tchulha? Ela se chama Tchulha PC Fala direito Não se fala É Tchulha PC Tá rindo da Tchulha PC Tô rindo da Tchulha Deve tentar mudar a frase Não, mas é Tchulha PC Tchulha PC Ah, tá Tchulha Tá, não É Tchulha Não, ele sim Não, e eu Tchulha PC Eu também vi que tu tava Eu vi aquela Olha, eu tô vendo aquela Eu tô vendo tu com aquela jinx lá E aquela vilã lá Nem pensa Ela é vilã Tchulha PC Tu ouviu? Não, foi só com a Tchulha PC Ai, meu Deus do céu Tá bom, Ciborgue Tá bom Olha só, Ciborgue O negócio é o seguinte Ah Tá vendo esse pote? Não Esse pote aí Eu ia dizer pra tu não chegar perto dele Porque o Mutano caga nele E tu pegou na mão Vai fazer o que? Olha, tua mão cheia Ui, tua mão tá cheia de bosta De novo Ah é? Ah é? Ah é? Ah é? Ah Aham Vem cá Ah Vem cá Vem cá, eu limpando sua cabeça Pra ver se deixa teu cabelo bonito Vem, vem Ah, vem Vem, vem cá Vem, vem, vem Tcharanã Ué, tu não consegue? Por que será? Porque tu é um ruim Eu sou uma máquina Por que tu é bem pra ser máquina? Aí ó Aí ó Limpei no seu pé Não, não Não limpo Ah, ele pôs o meu pé Toma na cabeça Esse pé na cara É É Passei minha cabeça Nessa cabeça O que? É Tá aí Vem cá Tá, deu Que nojo esse boy Meu Deus, cara Vai se limpar, vai Tá bom Já volto Beleza Vou botar o meu banheiro Então, agora? Vai logo Vai embora, pô Tá mó fedido aí Cheio de merda na mão Ah, nojento Ai, meu Deus do céu Hum, tem uma banana aqui pra comer Acho que eu comi isso aqui Vou limpar Tudinho Tudinho Tudininho 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você tá Se forra, seu desgraçado O que você tá fazendo aqui? Não, sai, para Tá doendo, tá doendo Para, para Sai, para Sai, para Sai daqui Eu vou acabar com a sua raza Para, para, para Eu não tô acreditando Eu não vi ela pelada assim O que aconteceu agora? Meu Deus do céu O que eu faço? Caraca Acho que eu vou Contar para o Robin Vou contar para o Robin Ah, não sei se eu Comer essa banana Acho que não Não vou comer não Sei lá, tô sem fome Talvez A lombriga cinza Corre Robin O que é que é que é que é a lombriga no banheiro Lá assim no banheiro Tá louco o ciborgue? Ih, eu vi a Ravena pelada Aparece uma lombriga E assim Ela tava, te falar a real Ela tava escutando Passinho do Romano Lá dançando ainda por cima Foi sem querer que eu via Vai me matar Pera, pera, pera Você viu ela nua? Sim, mas o pior é que ela tava cantando Passinho do Romano Pera, tu Mentira Tu tá ligado que ela vai te matar Que história é Tipo assim o do Romano Já não bastava ser teitado no banheiro Tá bom, foi lepo lepo Falei verdade Meu Deus Corre Robin Eu não Eu não fiz nada Falou Foi o Robin que falou Eu não fiz nada Ai, 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 ai Corre Robin A lombriga tá vindo Ravena, Ravena Eu não fiz nada Foi ele Ravena Eu tô aqui sentado Ele que falou pra eu ir lá Quem mandou eu sentar no banheiro A porta que não tinha a chave Que você é cego e não sabe colocar A culpa não é minha Ainda bem que eu não fiz nada Toma essa Se vira Sai Sai daqui Ai, meu Deus Tem dois Olha, você ainda tem que inventar Essa história de passinho do Romano Foi ele que falou Eu não fiz nada Foi o Robin A culpa foi dele toda Olha a cara de Dal Cara de quem mandou Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar a matar ele Daqui a pouco, Ravena Olha lá Só que isso Não, né Ai, que eu tenho Ai, que eu tenho Meu Deus do céu Vai, pega ele A vera Pega ele Não Atira Eu vou te perder meu tempo com ele Oh, Robin Sabe por que que a porta tá lavada? Ela pegou a espada dela Ela pegou a espada A porta que tava aberta Corre Para encaixar Toma essa Ah, meu Deus O seu Robin Me ajuda O que é sua? Eu não Quem mandou ter pegado O cocô do Do mutano A culpa não é minha Que ela não tem óculos Para fechar essa porta Vai, Ravena Pode matar Eu deixo Vai Obrigada Toma essa Ah, sai daqui Não, não, não Já sei Já sei Já sei que eu resolvi teu problema, Ravena Relaxa Eu tenho uma solução muito simples Você quer que eu falo pra ti a solução, Ravena? Por favor A solução é te excluir do mundo, né? Porque foi você que deu a ideia Eu vou te ajudar Rala a boca É muito simples Tu vem aqui Tu pega esse maldito Maldito Vem cá Você também é vesgo? Boa ela? É, não Eu sou Eita Peguei Presta aí Eu dou um jeito Eu já entendi o que você quer fazer Deu, peguei Entendeu? Eu abro aqui pra você Eu abro aqui pra você Você não vai fazer isso? Não, para de fazer isso comigo Eu fiz nada de mais Tu, 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 tu botou a culpa Que essa torre Tu, 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 tu botou a culpa em mim Você merece isso Ah, a culpa é minha Você que mandou ele no banheiro limpar Vai, vai Contagem, contagem Vai, contagem 3, 2, 1, e Quebrou Jacaré Nossa Nossa Será que ele vai sobreviver? Obrigada Será que ele vai sobreviver? Não sei Galera, aqui embaixo Ih, pode ir lá matá-la Ai, era só o que me faltava, viu? Deixa eu ver Meu Deus do céu Caraca Ô, lombriga voadora Eu não sabia que eu tinha super audição pra ouvir isso daqui Tudo bem Caraca Aquele desgraçado me chama de lombriga voadora Vamos lá embaixo dar um jeito nele Ah, tá Eu só tô indo porque ele botou aqui pra mim Dizendo que eu era culpado Não sei o que Hum Não fiz nada Tava de boa na minha ali Oxe, cara louco Ah, sei Mas você até que Deu a bola pra ele, né? Depois que você saiu do banheiro Eu? Eu não fiz nada Eu nem sabia Eu falei ainda pra ele A raveira vai te matar Uhum Não escutei isso, não Eu só vi você dando risada do passinho do romano lá Nossa, eu não ri em nenhum momento, tá louca? Eu acho que tu é surga Tá Enfim, bora Ih, quebrou Sai daí Quebrou Sai daí Obrigada Seu desgraçado Agora eu acabo com a sua raça Como você não morreu do carinho do lado de cima? Ih, meu Deus Ih, tá ferrado Se ferrou Calma, eu quero ter uma coisa pra falar com você Tem uma coisa pra falar com você Pode falar Ô, Robin Menas, menos Pode falar com ele, Ravenna É o seguinte, Ravenna Como é? É É Parece que tem uma caia Cuidado Que daqui a pouco vai dar um curto circuito Vai acabar explodindo essa torre aqui tudo Se você continuar acertando raio em mim Vamos tacar na água Não, pera Tem outra coisa pra falar Compre um óculos pra ver se você Compre um óculos Compre um óculos pra ver Se você enxerga direito Obrigada, Robin Vamos comer água? Vamos pedir uma pizza? Vamos Bora, então Vamos pedir uma pizza que eu tomo Oh, reino de fome